Sal a gosto. Pimenta do reino a gosto. E a gente vai colocar no forno médio por 40 minutos. Forno pré-aquecido por 40 minutos. Vamos ver como ficou aqui. Aqui está a carne, depois de deixar dourar por mais uns 20 minutos. Agora é só cortar e saborear. Agora aqui o Nicolas vai ser o primeiro a experimentar. Olha para a câmera. Está aprovado. Está muito bom. Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado.